Você é um negão de tirar o chapéu É, você é um eba no lábio de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando nas estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque elevado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem mais que sala Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo enfeito, meu beijo retroca o batom A sensualidade da raça é o dom É você, meu eba no é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole senão você crel Me ganha na mãe, babau, leva meu coração É, você é um eba no lábio de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão Pois é, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado da cor do pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem mais que sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo, me enfeite Meu beijo, retope o batom A sensualidade da raça é o dom É você, meu eba no é tudo de bom Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem mais que sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo, me enfeite Meu beijo, retope o batom A sensualidade da raça é o dom É você, meu eba no é tudo de bom É... A sensualidade da raça é o dom